Olá a todos os beifiquistas, é um prazer estar aqui convosco dizer-vos que apesar do isolamento e a possibilidade de ir ao supermercado comprar láminas este é o meu look de quarentena e espero que não se importem estou aqui para vos falar do meu melhor golo pelo Beifica e daquilo que eu considero também o meu melhor jogo relativamente aos golos eu fiz muito poucos o que para mim não é um grande problema porque o objetivo mesmo era como defesa não sofrer mas penso que para mim o melhor golo foi aquele que eu fiz em Alvalade contra um rival, num derby, contra o Sporting e que significou muito porque conseguimos vencer o jogo e eu acabei também por fazer um grande jogo Canto para o Beifica que é o primeiro canto do jogo a seguir e o golo é o golo do Beifica Ricardo Rocha a fazer o primeiro golo e Alvalade lance de bola parada Ricardo Rocha de cabeça a desviar para o golo, o segundo golo de Ricardo Rocha no campeonato e a Diamantina é uma entrada fulgurante do central que desvia de cabeça e não dá hipótese a Ricardo é, é um excelente golo o canto é muito bem apontado ali, muito perto do próximo muito próximo do primeiro poste compartilho com muita força e depois alguma desatenção mas uma entrada fulgurante do Ricardo Rocha fazer o primeiro golo que tinha o Beifica ameaçado na jogada anterior Relativamente ao melhor jogo pelo Benfica é sempre difícil escolher um eu acho que foram muitos mas aquele que me fica mesmo na memória foi aquele jogo para a Liga dos Campeões os quartos final da Liga dos Campeões contra o Barcelona em que eu tive a oportunidade de marcar o melhor jogador do mundo na altura o Ronaldinho Dano Bronco, olha para Ronaldinho lá está Ricardo junto dele e mais um corte do Ricardo Rocha e bom Petit Benfica a sair para o ataque agora com mais unidades ainda Petit colocar em cima vem Manoel Fernandes chega o remato do Manoel Fernandes e a bola passa bem perto da baliza mesmo jogando a lateral direito e por toda a pressão inerente ao jogo e também dos adeptos que tinham algumas dificuldades em acreditar na possibilidade de eu fazer um bom jogo contra o Ronaldinho e acabei mesmo por por fazer um grande jogo e sem fazer uma única falta por isso esse é o meu melhor golo e esse é o meu melhor jogo pelo Benfica um abraço a todos e continuem continuem por favor a seguir as indicações das autoridades competentes e fiquem em casa um grande abraço a todos